E aqui? 90,3 90,3 É tudo Vivo sonhando, sonhando e mora sem fim Tempo que vou perguntando se gosta de mim Tempo de falar de estrelas, falar de esperas Mas não tem falar de vestibina Não, não brinca, o Magno a gente brinca igual a criança Sobre de mim Que só sei de amor Tempo de falar de estrelas 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 Mas você não tem Ainda não tem Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Toda a nossa nova em você, não liga a céu e nada Tudo carnaval tem seu fim Tudo carnaval tem seu fim E é o fim, e é o fim Vem ser obrigado, ser feliz 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 Vem com as suas estrelas no mundo, pra que mudar Vem ser obrigado, ser feliz Vem ser obrigado, ser feliz Vem ser obrigado, ser feliz Vamos lá.